Eu tenho uma principal hoje, e eu quero deixar depois, quem ainda não assinou, por favor, assinem esse abaixo-assinado, eu vou ler pra vocês aqui. Carta aberta aos candidatos. Os candidatos aos cargos executivos e legislativos de nossa cidade. Eu não vou ter um deputivo, é o que eu encontro esse caralho que quiser levar pra sua cidade, pra entregar em FN, pra entregar em FN, leve e comece a cobrar os seus candidatos. Deverão assumir o compromisso de cumprir a Lei Federal 13.1.4.6 de 2015, a Lei Federal de Inclusão, LTI, garantindo os direitos fundamentais de todos os cidadãos, principalmente as pessoas com deficiência, pessoas idosas com mobilidade reduzida. Esta lei determina como responsabilidade da União, em conjunto com os estados e municípios, a construção e manutenção dos espaços públicos, inclusive as calçadas, eliminando os tapos e promovendo a plena assistibilidade de outros padrões, pra equalizar a lei de BFN. Gente, vocês querem fazer essa próxima gestão também pra frente, cumprir essa lei, que ficou muito claro, mas vamos ver aqui agora na palestra. Eu, antes de derrolar a palestra, eu tenho que mostrar esse vídeo, não sei se foi muito, vocês também já haviam visto, mas eu achei fantástico, tá, porque ele mostra a superação, que é um vídeo produzido pelo Comitê Paralímpico Britânico, e que mostra as superações dos etnizios. Pode rolar pra mim, pessoal. Obrigado, professor.